Bora lá, galera! Jogamos sempre com a Minerva. Não consigo mais pegar a Valena, porque a Valena não está aparecendo mais. A Valena também é boa de se jogar, né? E alguns aqui, como todos os jogos no Bomba, são bots. Oxe, bichinho! São bots. Bots, 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 bots. Bots aqui, bots lá. Então, a última jogada antes dessa foi Victory. Três Victor com oito MVPs. Cheguei a Bronze 2, né? Só que pra chegar a Bronze 3, tem que conseguir 100%. E tá difícil. A cada defeat diminui 13 pontos, né? Agora eu vou começar a gravar, aí vai dar defeat. Presta atenção. Vai dar defeat nessa boa orca ali. Tomara que não dê, né? Vamos lá. Eu sou Minerva, Malena, né? Vai sair do meio azul. Os personagens são quase iguais aos outros jogos, né? Mobile, Loa. Como sempre, minha língua. Como sempre, minha língua. Como sempre, minha língua aqui. Vamos subindo, vamos subindo. Cadê os soldadinhos? Aí eles aqui. Agora a gente pode subir. Agora a gente pode subir. Somos três. Primeiro vamos aqui. Aí eu mando o primeiro disparo. Deixa com eles ali. Deixa um pouquinho coisa enquanto o meu disparo volta. Beleza, nós estamos aqui. Vamos tentar derrubar a torre. É isso aí. Vamos embora, galera. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Desce, sai. Então, vamos tentar ficar aqui em cima. E eu tô com a vida na gota serena. Vou voltar, né? E esse aqui, pra voltar, eu tenho que clicar duas vezes nesse roxinho. Olha lá. Tem que clicar duas vezes. Tiro. Vamos voltar lá pra galera lá. Ah, tem um negócio aqui que eu vou mostrar pra vocês. Eu vou fazer até agora. Eu não sabia. Cada vez que você mata esse monstinho aqui, vamos ver se não pegaram, né? Esse povo aqui também é fogo. Aqui, ele fica aqui. Aqui, esse aqui. Olha o que acontece se você conseguir matar ele. Você consegue matar ele, né? Vou até usar o disparo aqui no outro lado. Ih, foi pro outro lado o disparo. Bora, 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 bora. Matei ele. Olha o que eu ganhei. Até cá. Olha, a cada vez que eu mato ele, eu ganho o ATK, Gold, Experiência, né? Aqui, tá vendo? Não tem como voltar. Enquanto esse roxinho, aqui eles correm, né? É safado, né? Aí, eu vou voltar pra lá. Vou lutar agora. Depois, eu volto lá pra pegar mais coisa. Vou ATK. Só tem um aqui, ó. Ninguém vem aqui, ó. Atacar isso aqui, ó. Tem que atacar isso aqui. Ninguém vem. O ruim também é que esse aqui desaparece aqui no meio da jungle. Olha aquele aqui, ó. Nem vi, ó. Tá vendo? Você não vê. Tá vendo? Tá vendo? Eu tô quase voltando, porque eu já tô botando as gotas serenas aqui, ó. Só se aqui me pegar. Três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Vamos, bora, bora, bora. Fica aí mesmo. Pronto. Matei, mas eu morri. Matei, mas eu morri. Vamos ver o colega aqui jogando aqui, ó. O que eu tô vendo aqui tá parado? Tá reconectado, ó. O Impérios, o Impérios. Ah, Impérios não, é o CBX, né? CBX Telecom agora, né? Ai, meu Deus do céu. CBX Telecom. Vai ficar aqui na mid mesmo? Vai ficar aqui, ó. Bora derrubar, 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 derrubar. Só tem mais um, só tem mais um, só tem mais um. Ai, Pimpim! E cai fora, né? Fica escuro, você não consegue ver o inimigo, cara. Isso aqui é o fim. Vamos ver o fim. Vou derrubar a fator aqui, ó. Isso, não posso derrubar a fator, né? Ai, que eu te pego. Peguei você, safada. Vem, 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 vem. Cara, como é que é difícil. Desbaixa a torre, rapaz, vai embora. Sai, 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 sai. Tá aqui sozinha. Se eu ficar aqui, ela me pega, cara. Se eu ficar aqui, ela me pega. Sai fora. Vamos voltar do estoque. Estamos voltando para a base. Olha, meu filho, bora. Cara, eu não vou aqui, não. Ah, deixa eu tentar voltar lá no desse aí. Já regenerou aqui. Só que ela tá aqui, ó. Ela não pode me ver. Aquele aqui, ó. Vamos de novo. Eu peguei até cá, né? Vamos ver o que eu pego agora. Ai, tá vindo alguém aqui, ó. Não vejo ou não, hein? Tô quase acabando. Peguei outra TK. Acabei com a Taqueco, que não é Taqueco. O que é que tá vindo aqui também? An enemy has been slain Silent, your fort has been destroyed An enemy has been slain An enemy has been slain An ally has been slain Olha aí, cara Pô Acho que eu peguei ele Peguei nada, rapaz Vai Ele vai me pegar, caraca Sabe aí Deixa ele ir embora, sabe Ele vai me pegar Aqui tá bem distante Bora, rapaz Aqui nesse jogo Eu jogo Tô jogando com atirador Tô jogando mais na mid No MOBA No MOBA, né? E no LOA Eu jogo nas lanes laterais Internais Hum, pegou Legal Vamos ver aqui Pega aí, pô Pega Isso Deixa eu ver qual é a minha pontuação Aqui Eu tô com Matei quatro Hum Mas eu morri dois O Deler Deler Sei lá Deler Matou cinco Tá com três mortes De repente eu doi MVP de novo Tem menos mortes que ele, né? E que vamos, que vamos, que vamos Olha ele aqui, ó Olha esse porra Ninguém vem pra cá Esse cara vai acabar me matando De novo Corre, 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 corre Ih, pegou O cara ia abusar Debaixo da, da, da torre, cara Debaixo da torre Rapaz Vou até derrubar essa torre lateral aí Pra chegar em cima Falta só o índice Eu vou lá de novo pegar aquele monstrinho Pra ver o que eu vou pegar dessa vez Ih Tô chegando Ai, tomara que aquele cara chato não venha de novo pra cá, rapaz Ah, deixa eu pegar lá, ó Aquele monstro lá Aqui na Django, aqui, ó Aqui, ó Olha ele aqui, ó Vamos ver o que que eu pego, hein? Bora, 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 bora Porra, que eu tô com nível 11, eu vou embora, hein? Peguei a TK de novo Não peguei gold, cara Caraca, maluco Não peguei Pô, não tem ninguém aqui, ó Mania, já é tudo bote, cara Tudo bote Chegar por trás daqui Não vou conseguir matar ele Deixa eu fugir Tá difícil de pegar ele Porra, pega esse cara aí, cara Tá acabando com a mídia aqui, cara Ó, não tá dando não Caraca, meu Fui todo mundo pra cá Tem um inimigo escondido aqui Olha ele aqui Peguei Peguei Vambora Venho aqui Peguei Ah, tá subindo pra ficar na torre, né, esse safado? Pode subir Morri por causa da torre Ai, meu Deus do céu Morri por causa da torre Eu sou burra pra caraca Mucho burra Cara, esses caras só podem ser bote Não é possível esse pinguim aqui Olha lá, fica que nem um palhaço Retarda Esse daqui é difícil De você lutar com ele E contra ele, cara Porra Bom, eu lutei com ele Eu morria pra caraca Quatro caraca Ai, deu soluço Tô com soluço Alguém me deu um susto Alguém me deu um susto Vou voltar lá de novo Naquele bichinho bonitinho Olha ele Aqui, ali Aquele aqui, ó Vamos ver Porra, tô cansada de pegar TK, cara Ai, peguei um death Dessa vez eu peguei um death Vamos ver se eu consigo matar Quem é que tá aqui, ó Sumiu Caraca, você dá disparos E nada Não dá um dano, rapá Olha ele aqui, ó Alguém deu kill spree nele Nossa, eu não consigo Esse aqui eu não consigo, não Cara, tem que fugir dele Foge de esgrame Caraca, ela falta só três torrezinhos Na em cima, só Eita, que ela vai me amar de novo, hein Ele não voltou, né Olha essas sapinhas aqui, ó Já tô com 14 Pega-se, pega-terra rápido Pega-se, pega-terra rápido Pega-se, pega-terra rápido Desce, que lá vem ela Desce, que lá vem ela Ih, lá vem ele aqui, ó Ah, não, eu não luto com ele não Com esse carvão aqui, não Eu luto mesmo com esse carvão Caraca, parece até que tão vindo atrás de mim, rapá Aqui, deixa eu ver aqui Deixa eu ver o que que isso aqui dá Passou perto de mim, não me vindo, ainda bem Me deu um outro death aqui Vou voltar Vou voltar Vem porcaria Ah, não, e aquele cara de novo Não consigo matar esse cara não, cara Sai, 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 sai Sai, 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 sai Ai, conseguimos Victory Ai, ai, que, ai, que bom Ai Ai, ai, que bom Ai, ai, que bom